Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Nostra Cake. Hoje vamos decorar esse bolo, é um bolo de 2 kg, o recheio brigadeiro com leite ninho na massa branca, tá? Eu vou deixar o link da receita dessa massa, ela é bem fofinha, uma delícia e também vou deixar o link como eu bato chantilly, tá? Pra vocês saberem como que eu faço. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Esse bolo vai ser um bolo simples pra mulher, um bolo rosa com dourado e eu já pintei meu chantilly de rosa, ó, e eu usei esse rosa aqui, ó, vou mostrar, ó. Esse rosa eu comprei aqui em Portugal, tá? Eu pus duas gotinhas desse rosa, fica um rosa mais claro, que a pessoa quer um rosa claro, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ser. Hoje eu tenho dois bolos pra decorar, tem esse e tem outro. Então, eu vou colocar esse vídeo no canal e vou colocar o outro também, no outro bolo, tá? Então, com a minha manga de confeitar, vou passar o chantilly em todo o bolo. Mão direita parada, com a mão esquerda você roda a balarina, tá? E o recheio brigadeiro com ninho, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo do recheio, pra quem ainda não pegou o recheio, tá bom? Então, essa pessoa que encomendou o bolo, ela quis um bolo mais simples. Mas é muito facinho de fazer, tá? Estou pegando aqui mais chantilly pra colocar na minha manga de confeitar. E se você já gosta deste tipo de vídeo, deixa seu joinha, inscreva no canal quem não é inscrito e ativa o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novos, tá? Semana passada eu não trouxe vídeo, porque eu também trabalho aqui em Portugal, né? Às vezes não dá tempo de trazer vídeo para o canal. Mas eu vou me esforçar, trazer um vídeo, pelo menos um, toda semana, tá bom? Então, continuando, vamos continuar passando o chantilly. Então, se eu quero um bolo rosa com dourado, eu vou passar o chantilly todo rosa no bolo, tá? E depois eu pinto a metade de dourado. Pronto. E cima eu vou acabar de colocar com a colher mesmo, não precisa da manga. Mas é na lateral, pra ficar mais retinho. Então, eu vou começar a alisar a parte de cima do bolo. E vou tirando o excesso do chantilly, tá? Pronto. Passa aqui na lateral também. Sempre tirando o excesso. Bom, a espátula não pode ficar abraçando o bolo, tá? É só a ponta da espátula, mas é inclinada, tá? Pra não arrancar o chantilly. Porque se eu passo a espátula aberta, ela vai arrancar todo o chantilly que eu coloquei no bolo. A espátula aberta, a espátula aberta, é assim, eu não posso fazer assim. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Certo? Então, vamos lá. Vou alisar o bolo e vou fazer uma espatulada aqui no bolo, tá? Então, vamos lá. Tchau. Agora, eu vou pegar a espátula de textura pra passar no bolo. Sempre deixo um plano úmido pra você limpar a mão, pra limpar a espátula. Fica mais fácil. Eu usei essa aqui, ó, que é aquela pequena. É essa parte aqui, mais fina. Aí, ficou assim. Achei mais bonito. Agora, eu vou fazer a quina do bolo, tá? Então, eu sento, né, pra poder fazer a quina. Vou inclinar a minha espátula. Vou fazer assim, ó. Inclinada. Para o bolo ficar reto. Deixa uma vasilha perto de você, pra tirar o excesso do chantilly e um pano úmido, pra limpar a espátula, tá? Deixa a espátula reta. Ó. Agora, eu vou limpar a espátula. E vou passar novamente, ela inclinada, até meu bolo ficar bem redondinho, tá? Deixa eu passar aqui em cima pra dar uma alisada aqui primeiro. Pra nivelar. Limpar na espátula e passar novamente. Quando você senta, você pega... Tem como você mirar mais o bolo, tá? Aí tem como você ver se tá rentinho ou não. Ó. Então, é um bolo espatulado. Não tem trabalho de bico, tá? Passa aqui novamente em cima. Vou rodar balarinho. Pronto. Agora eu vou passar o pincel, né? Pra dar uma textura aqui no bolo. Pera aí. Deixa eu... O pincel tem que tá limpinho, tá? Se ele tiver sujo de chantilly, não dá certo. Ó. Pronto. Tá chegando no meio. Voltei, pessoal. Aí eu coloquei um pouquinho de vodka em pó dourado na minha bombinha, tá? E vou pintar a metade do bolo de dourado. Então, você vai fazendo um teste. Vai colocando um pouquinho de vodka e um pouquinho de pó. Coloca no papel toalha e vai vendo se tá escorrendo ou não, tá? Aí agora eu vou pintar aqui um pouco o bolo de dourado, com a bombinha. Aqui nessa parte de cima. Deixa eu fazer o bolo de 그게 que a gente cons 있었de. Aqui nessa parte de cima. Aqui nesse parte de cima. There we go. Agora eu vou pintar na loteira. Então eu vou pintar na loteira. Vou colocar mais pó E já pó Vamos lá pessoal Terminar de pintar Coloquei mais Mais pó dourado em vodka Lembrando gente Que não pode É espejar a vodka direto no vidrinho Junto com pó Coloca um pouquinho na tampinha Da vodka ou cachaça Ou álcool de cereal Aí que você coloca no pó Porque senão vai muito líquido E não chega o ponto que você quer Tá bom? Tendo uma dificuldade Que essa bombinha Mas eu comprei outras Vou deixar por inteiro Mais um pouquinho aqui Tá bom Agora eu vou pegar as pérolas Pra mim colocar aí embaixo Tá? E já volto Voltei pessoal Então eu pintei o chocobol de dourado Chocobol você encontra Nas lojas de confeitaria São um chocolate Que é um cereal Né? E você pinta de dourado Que é o pó comestível Dourado Né? E eu vou colocar aqui Embaixo do bolo Com a pinça Tá bom? Então vamos lá Vou colocar a musa aqui Vou mostrar como que eu vou fazer Tá? E depois eu vou colocar Sem filmar Porque senão o vídeo Fica muito longo Eu sei que vocês Não gostam de vídeos longos Né? Ó Ó Vai ficar assim Tá? Colocar mais musa aqui Pra vocês verem Eu tenho que pegar outra pinça Essa aqui é muito ruim Ó Vai ficar assim Vou colocar E já volto E mostro Pra vocês Como ficou Vou colocar também Um topper no bolo Tá? Pra ficar lindo E já volto Pessoal Voltei Pra mostrar Como que ficou o bolo Vou mostrar de pertinho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então o bolo Ficou assim Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa seu joinha Inscreva no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho Pra ser avisado Quando tiver vídeo novo Tá? Sempre eu vou trazer Novidade Para o canal Eu agradeço A atenção De todos Que todos Tenham uma ótima semana Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Wait E aí